Vídeo mostra a população de Araraquara expulsando o Lula e o chamando de ladrão. Assista ao vídeo. Pessoal, estamos ao vivo aqui. O ex-presidiário acabou de chegar aqui. E olha a manifestação que está tendo. Olha isso. Eu sou passageiro, mas não roubei ninguém. Tenho dinheiro, viu? Não pegue meu dinheiro, só por aqui. Esse boi dia é ladrão de canalha. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Pessoal, o ex-presidiário acabou de chegar aqui em Araraquara. O Jesse em massa com ele. Olha a segurança dele aqui. Olha aqui, não pode nem chegar perto. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Fora Lula! Fora Lula! Fora Lula! Fora Lula! Fora Lula! Fora Lula! Devolve meu dinheiro, Lula Cachaceiro! Ele já foi embora Eu acho que estou indo tirar foto Ele vai sair de helicóptero? Olha lá pessoal, ele vai sair de helicóptero agora O Lula está saindo nesse momento de gerar a corda de helicóptero Então esse vídeo que está circulando nas redes sociais E aqui nessa área você pode ver que foi colocada uma barricada Um carro aqui da polícia Para impedir que os manifestantes, a população chegasse próximo Ao ex-condenado Lula E você pode ver aqui que há dois pesos e duas medidas A população aqui que é reservada Quem está aqui do outro lado são as pessoas que foram selecionadas Selecionadas pelo Lula e pelo PT para poder chegar perto do presidente Enquanto o presidente Jair Bolsonaro Todos poderiam chegar próximo dele Tanto de direita, tanto quanto de esquerda Não tinha essa acepção de pessoas E as pessoas não podem se manifestar É claro que daqui provavelmente ele pode ter visto essa multidão que estava aqui manifestando Porém, provavelmente ele não ouviu Espero que esse vídeo chegue aí aos petistas E que eles ouçam a voz do povo Já que não deram acesso e liberdade naquele local em Araraquara Deixe aqui nos comentários a sua opinião Um abração Deus abençoe a todos e te encontro num próximo vídeo Tchau Olha isso Eu sou passageiro, mas não vou bem dinheiro Deu dinheiro, viu? Deu dinheiro, essa porra Esse banho é de ladrão do caralho